Com o teu poder Viu? Uma brisa leve que Toque bem profundo Em meu ser Em meu ser Vem o Espírito de Deus Cura o meu coração E faz-me um homem novo Com o teu poder Com o teu poder Te adorarei E verei um louvor Pois tu és Senhor O meu todo Me prostarei a ti Te adorarei E verei Um louvor Pois tu és Senhor O motivo E a minha razão De viver Sobre-se Sobre-se em mim Senhor Uma brisa leve que Vem profundo Em meu ser Em meu ser Vem Espírito de Deus Cura o meu coração E faz-me um homem novo Com o teu poder E para o teu poder E para o teu poder